Não adianta nem procurar, mais barato que o baratão, você não vai encontrar. Bermudão pra criança, 3 peças por mil cruzeiros. E tem mais oferta aqui. Bermudão adulto, 1, 2, 3, 4 peças por 2 mil. Cueca adulto, 3 peças por mil cruzeiros. E não é só isso. Meia social, 4 por mil cruzeiros. Camisão vários modelos, só 2,990. O baratão, na Sergipe 476.